Música Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco, a DOC no TV, conversando hoje com o Patrick Luiz, advogado, professor e mestrando em teoria do Estado de Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Patrick, seja bem-vindo, você é uma pessoa especial para todos nós aqui em Caratinga, começou o seu curso de Direito aqui e foi para Belo Horizonte, na PUC-Minas. Então eu queria te dizer que é uma satisfação enorme te receber aqui hoje, viu? Seja bem-vindo ao programa Direito em Foco. Primeiramente, muito obrigado, Oscar. Para mim é um prazer estar aqui conversando com o meu ex-professor aqui na Doctum, sou muito grato à Doctum, minha casa também. Eu estou muito feliz de estar retornando aqui hoje. Patrick, a praxe do programa aqui, que quando o convidado vem a primeira vez, ele conte um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Então a gente vai te pedir para poder contar um pouquinho da sua história, né? Como é que você iniciou seus estudos no Direito e até chegar nesse momento que você está hoje, né? Estudando lá na PUC-Rio, uma universidade de um tamanho, de uma envergadura tremenda. Então conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, minha trajetória acadêmica, ela começou desde muito cedo. Eu poderia citar desde a época do Colégio Arthur Bernardes, lá em Quartel do Sacramento, Distrito de Bom Jesus, na época presidida pela diretora Márcia Fragoso. E lá mesmo já tinha grupo de estudos, o BS, minha mãe, meu pai sempre me incentivou muito no investimento aos estudos, né? E logo me formando, me formei no Colégio Estadual José Augusto Ferreira, ingressei na Doctum. E a minha graduação, ela é bastante heterogênea. Eu passei por três universidades, na verdade, durante a minha graduação. A área propedeutica do Direito, eu sou filho da Doctum, fui aluno do professor Humberto, seu aluno em Economia Política, não é mesmo? Fui aluno do professor Salatiel Antunes, grandes professores me orientaram nessa... Salatiel Ferreira. Salatiel Ferreira. Salatiel Ferreira, fui aluno do professor Salatiel Ferreira e me introduzi ao Direito aqui na Faculdade de Caratinga. Depois me transferi para a PUC Minas e de lá fui para a Universidade do Porto, em Portugal, e também tive uma experiência com Direito Comunitário, com Direito Administrativo Europeu, que é uma nova tendência na Europa, foi uma experiência muito boa que já heterogêneizou o meu currículo. Depois volto para a PUC Minas, me graduo e, posteriormente, fiz uma especialização em Direito Internacional, no Centro de Estudos em Direito Internacional, e agora ingressei no mestrado na PUC Rio, sendo aluno de professores que também te deram aula na PUC Rio, não é mesmo? Está lá, Gisele Stadino, orientando do Adrian Sgarb, falando aqui os nomes aqui, eu tenho certeza que vários professores da Rede Doctum vão se lembrar, porque foram alunos deles também. E o que você sempre gostou do Direito, dessas controvérsias, durante a sua graduação? O que foi o mote ali que, de alguma forma, te pegava, que você gostava de estudar? Eu sempre fui muito afeto a discussões políticas. Política é algo que me interessa muito, eu gosto de estudar, gosto de debater, tenho muitos amigos que também gostam. Então, o Direito foi um grande vetor para mim, para reforçar meus argumentos, minhas convicções políticas, e me apaixonei pelo Direito desde as primeiras aulas de introdução ao curso. Não tenho, não faria outra coisa da vida, e gosto muito da área da pesquisa, da área acadêmica, fiz projetos de extensão. Então, a pesquisa e o questionamento do mundo que o Direito proporciona é o que me encanta na ciência jurídica, e é isso que eu quero fazer para sempre. E a sua monografia foi sobre qual assunto? A minha monografia foi em Direito Tributário e Constitucional. Fui orientado pela professora Pilar Coutinho, na PUC Minas, e o tema da monografia foi isenção tributária e a interpretação literal como um princípio limitador da separação de poderes. O que foi o meu mote de discussão? Tendo em vista a dificuldade enfrentada hoje nos tribunais brasileiros em definir orientações interpretativas para o Direito, a dubiedade ou triplicidade ou multiplicidade de métodos interpretativos dispostos na mão da jurisprudência, ela faz com que o Direito perca segurança jurídica, que é algo essencial à ciência do Direito, à vida em sociedade, não é mesmo? Então, eu usei o princípio da separação dos poderes na medida em que o legislador impõe ao juiz um modo de interpretar, que as isenções tributárias devem ser interpretadas literalmente, e trabalhei isso dentro da separação de poderes como um princípio limitador. É interessante, né? E eu te perguntei isso porque, assim, você, como aluno aqui na época que você ficou com a gente aqui na DOC, você sempre buscou isso, né? A questão dos grupos de estudo. Eu me lembro que você lê na par da tarde, junto com seus colegas, estudando. O que no futuro a gente acabou nos levando a criar os grupos de leitura supervisionados, os grupos de leitura. E isso é fundamental para a formação do aluno. O aluno tem que estudar, né? Sim. Oscar, eu sou muito grato à Rede Doctum por ter me impulsionado na pesquisa jurídica desde o meu primeiro período. Aqui eu fiz um grupo de estudos com o professor Eder Marx, que hoje é professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, não é mesmo? Fui seu aluno e você sempre teve a cultura de indicar textos para leitura em casa, e sempre lia, vinha para as aulas disposto a debater. Então, a pesquisa é algo muito que foi implantado em mim desde o início da graduação. Isso me formou enquanto pesquisador no direito. Então, eu fico muito feliz com a Rede Doctum fomentar que os alunos façam projetos de extensão, façam estágio, façam pesquisa, consigam harmonizar o seu tempo, que muitos alunos trabalham, com a pesquisa jurídica, com a participação de palestras, isso me ajudou muito, com certeza. Agora eu estou curioso, né, para poder matar um pouquinho da minha saudade. Eu quero que você conte um pouquinho desse seu início lá na PUC-Rio. Como é que está o seu momento lá? Já está escrevendo? Falar um pouquinho dessa relação com o seu orientador, que é o Adrien, dos professores que, de alguma forma, já estão te marcando, para poder, de alguma forma, os nossos telespectadores conhecerem um pouquinho desse momento que é importantíssimo para a formação de alguém que já se graduou. Trilhar o mestrado e, posteriormente, o doutorado é algo que nos leva a realmente fazer uma mudança nos pensamentos que a gente tem acerca do direito da sociedade. Eu gosto muito da expressão direito e realidade. Uma coisa é o que a gente vê, às vezes, nos livros, na jurisprudência, mas entender como é que isso chega até lá, as interpretações, como o seu tema de monografia, qual que é o espaço que nós temos de discussão, eu tenho tudo a agradecer à PUC-Rio, porque me permitiu alcançar reflexões acerca do direito constitucional, de um modo geral, mas a teoria do direito. A questão da interpretação jurídica sempre me chamou muito a atenção. Na PUC-Minas, eu fiz projeto de pesquisa do PROBIC e fui orientado pela professora Cíntia Grabini Lages. E com os textos que me oferecia a minha orientadora, eu fui modulando, mais ou menos, o que eu queria pesquisar na graduação. Na minha especialização em direito internacional, eu trabalhei com o Zygmunt Bauman, então, umas leituras de textos mais antigos de Zygmunt Bauman sobre interpretação, sobre a queda do legislador e ascensão do intérprete no direito. E, para mim, a grande discussão, aquela questão da exegese e da livre interpretação do direito. Exatamente. Um está focado no legislador, no legislativo, na lei, e o outro está focado no juiz, que é a decisão. Exatamente. Inclusive, esse é um questionamento que eu faço, pretendo fazer ainda de modo mais assíduo e mais aprofundado na minha dissertação de mestrado. Então, tanto na graduação quanto na pós-graduação, tentei vincular as minhas pesquisas em torno do tema interpretação jurídica e a PUC-Rio me oportunizou trabalhar com isso também. Eu sou orientado pelo Adrian Sgarbi, que é um grande leitor de Kelsen, escritor sobre Kelsen, sobre positivismo jurídico. Tem uma trajetória brilhante, me dá dicas sobre textos de leitura impressionantes. Trabalho com ele, com interpretação jurídica. E qual que é meu foco de pesquisa hoje? Eu trabalho dentro do realismo jurídico. O realismo jurídico é uma corrente do pensamento jurídico que busca buscar na realidade o modo de ser do direito e dentro do realismo jurídico eu trabalho com a interpretação do direito. Então, hoje, por exemplo, vemos o Supremo Tribunal Federal às vezes aparentemente desconsiderando textos legislativos e decidindo simplesmente com base em princípios que não dizem nada. Então, eu questiono isso em relação à interpretação jurisprudencial. E meu paradigma, o marco teórico do meu trabalho, é o chamado realismo jurídico genovês. Então, dentro do realismo jurídico, há três correntes mais exponenciais, que é o escandinavo, o norte-americano e o genovês. Eu trabalho com o genovês porque foca na interpretação do direito mesmo como um fator de realidade, de formação do direito. Esse debate que você fala sobre legisladores e intérpretes, legisladores e poder judiciário, ele é muito levantado pelos teóricos do realismo genovês e os seus críticos também porque já não enxergam no direito o direito como sendo a lei, mas o direito como fruto de reiteradas decisões que fazem precedentes é uma linha que o Brasil tem se incluído, não é mesmo? Hoje, o uso de precedentes judiciais já tem sido utilizado nos tribunais como se lei fosse, causando expectativas de como o tribunal julga no futuro. E é isso. Tem que se conhecer, né? Como é que julgam os juízes para poder saber o que vem ali a partir daquela discussão que está acontecendo. É o que a gente está, de alguma forma, tentando acompanhar no Brasil. Tanto é que alguns professores falam assim, não, está difícil de ensinar direito porque a gente ensina de um jeito, aí os tribunais estão falando de outra maneira. Mas isso faz parte do movimento do direito no momento. Então, há interpretações, isso tem que ser levado em consideração, só que o critério tem que surgir também para não ficar aquela ideia, né? Cada juiz uma sentença. A gente tem que ter a busca do que você falou no início da nossa entrevista aqui, da segurança jurídica. Antes da gente começar a falar um pouco dos 30 anos da Constituição, eu vou te pedir licença para a gente poder fazer um breve intervalo e voltar tentando captar de você um pouquinho dessa realidade do Brasil hoje a partir do que você está estudando. Em especial a questão da interpretação e aí a gente vai estar falando sobre o Supremo Tribunal Federal. Tá? Rapidinho. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco, Ladoco, no TV, conversando hoje com o Patrick Luiz. Patrick, primeiro bloco, um grande panorama. Primeiro, da sua trajetória acadêmica, até mesmo no ensino fundamental, lá no quartel do Sacramento, que maravilha, né? E o Patrick hoje lá no Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Como é que você analisa essa questão dos 30 anos da Constituição nessa perspectiva de estudo que você tem hoje? O que a gente pode levar para o nosso telespectador para ele poder entender esse movimento que a gente está tendo, em especial dentro do Poder Judiciário? Mas qual é a sua impressão aí para nós? Certo. Oscar, eu já nasci sobre a égide da Constituição de 88, né? Nos meus 25 anos de vida, são 30 anos de Constituição da República. Ao estudar, eu percebo que o constitucionalismo brasileiro, ele nunca teve um momento de estabilidade que durou tanto tempo. E desde o império, mudar as constituições brasileiras é algo que acontece com muita rotineiridade. Não sei se esse seria o termo correto, mas instituições se solidificam, mas também se dissolvem no Brasil. Não é mesmo? E hoje, a crise da interpretação do direito, a crise da legitimidade das instituições brasileiras, temos um presidencialismo pouco legítimo hoje, temos o presidente da República que chegou ao cargo com um processo questionável, temos um Poder Judiciário que já começa, que já não é mais o salvador, já não é o isento na República, mas a própria reputação dos ministros e juízes brasileiros já começa a ser questionada. O parlamento é nosso... É o calcanhar de Aquiles, né? É o nosso calcanhar de Aquiles, né? Temos um lobby político, temos comprometimento de quase uma totalidade de Câmara dos Deputados e de Senado da República. E isso a gente está falando em um nível macro, não é mesmo? Porque se a gente chega nas câmaras de vereadores, nas assembleias estaduais, todas estão comprometidas com corrupção, com ausência de legitimidade. E o jogo agora está sendo jogado abertamente, né? Às vezes as pessoas, elas negociam algo que era até então em portas fechadas, né? Agora em público já tem situações mesmo, vota aqui que você vai receber isso lá, é complicado. Exatamente. Então, essa crise de legitimidade nas instituições brasileiras, ela está umbilicamente ligada à crise de constitucionalismo no Brasil. Infelizmente, tivemos uma Constituição, felizmente, tivemos uma Constituição verdadeiramente cidadã que avançou em promoção de direitos sociais, tem um catálogo de roles de direitos fundamentais gigante e que protege realmente o cidadão contra a arbitrariedade do Estado e essa é a função da Constituição, essa é a função do constitucionalismo moderno. Mas chegamos a um momento em que se questiona se se deve ou não mudar a Constituição, principalmente em razão da crise de legitimidade do Estado brasileiro, que precisa, talvez, de uma reforma. Não sei se uma reforma da Constituição também resolveria. Na minha opinião, precisamos de uma reforma ética no país. Mas é a minha visão que tenho hoje e é o meu levantamento crítico também. Eu trabalhei no meu doutorado a questão do déficit de representação. E eu sempre falo isso, que eu tenho oportunidade, porque esse déficit se configura da seguinte maneira. Aqueles que deveriam zelar pela guarda da Constituição, pelo bem-estar da sociedade, estão sendo os seus principais algozes. Esse é o grande problema. E a participação popular, que é o grande pano de fundo dos meus estudos, ela vai nesse sentido, porque uma das formas da gente tentar conter esse déficit de representação é o cidadão avançar. A gente não vai voltar para a Grécia Antiga, na democracia direta, de ir para a praça, mas a gente tem que começar a expor todos aqueles que têm autoridade para decidir. Porque ao serem expostos, eles vão ter que justificar o caminho que eles percorreram. Essa é a tomada de providência que tem que ser tomada nesses momentos, principalmente em relação à parte administrativa. Não é só demandar lá no Poder Judiciário. As demandas têm que ocorrer também administrativamente. Nós temos acesso, pela lei de informação, uma série de informações. Então vamos começar a fazer conta, vamos começar a questionar por que determinadas situações. Hoje a lei de acesso à informação inovou e trouxe possibilidades de acesso popular a contas públicas nunca antes vistas na história. As pessoas podem, sim, hoje consultar nos sites das prefeituras, nos sites do Estado, o que o Estado está gastando, para onde o dinheiro está indo realmente. Em uma ou outra manipulação, isso tem que ser melhor fiscalizado. Mas a participação popular que você cita, do meu ponto de vista, é muito importante. A partir do momento em que a população se esclarece sobre o que é um regime administrativo, um regime político, ela deve, sim, procurar ter acesso a assuntos de informação disponíveis pelo Estado. Vejo que o Tribunal de Contas tem feito trabalhos magníficos no campo do controle e fiscalização das contas públicas, da fiscalização do Estado. Isso foi algo permitido pela Constituição da República. Fiscalizar o poder, fiscalizar o governo, é uma decorrência de uma abertura constitucional em favor do acesso à informação, à liberdade de imprensa. Tenho muito medo que reformas constitucionais façam-nos retroagir em relação a isso. Mas reformas constitucionais para multiplicar o acesso da população à fiscalização e promover fiscalizações mais incisivas são bem-vindas. Muito bem-vindas. Eu concordo com você. E o caminho é esse aí que você apontou. Não é necessário uma mudança drástica da Constituição. É preciso que se concretize o que está ali. Olha lá o direito de petição. Não pode ser só um dispositivo constitucional. Vamos fazer uso dele. Hoje, qualquer cidadão da República, qualquer cidadão brasileiro, pode pedir o impeachment presidencial. Isso é aberto à população. Qualquer cidadão tem legitimidade para isso. Isso é um poder muito grande nas mãos do cidadão. Qualquer cidadão, e vemos isso aqui em Caratinga, há pouco tempo o professor Humberto, ele moveu uma ação popular, provocando o poder judiciário para tomar conta da praça pública, aqui de Caratinga, ali mesmo. Então, a ação popular tem um campo objetivo enorme. E está nas mãos do cidadão a fiscalização do Estado. E a ação popular é uma forma de participação direta. A gente pensa, às vezes, só na questão do voto. Mas a gente tem outras formas de provocar autoridade. A autoridade tem que servir. E para servir, ela tem que explicar por que ela está fazendo de tal forma. Não pode ser uma caixinha de surpresa. Porque, senão, a gente começa a caminhar para trás. E por isso que eu também tenho receio, como você bem disse aí. Existem reformas que podem tirar direitos. E a gente não pode. Até pela vedação do retrocesso social. Nós não podemos caminhar para trás. Eu não acho que nenhuma limitação à democracia é bem-vinda. Churchill, que é inglês, jurista, filósofo, ele tem uma frase que me encanta muito. Que a democracia é o pior regime de todos. Enquanto você não considera todos os outros. Exceto todos os outros, a democracia é o pior. Então, qualquer movimento de ampliação das vias democráticas, de acesso à população ao poder, de fiscalização da população ao poder, é muito bem-vinda. Qualquer movimento, seja ele social ou político, que venha diminuir a participação das pessoas, que venha limitar direitos fundamentais, não é bem-vinda. É, a democracia aí tem uma vantagem tremenda, que é um regime que a gente pode, inclusive, criticá-lo. E ele está ali. A imperfeição, porque nenhum sistema vai ser perfeito, mas a própria ideia da imperfeição é o que faz, porque ele pode se renovar, pode se refazer. A gente pode pensar diferente. Se hoje temos a possibilidade de eleição periódica de presidentes da República, se vamos ter agora em outubro a possibilidade de reformar o Parlamento Brasileiro, isso é algo que só se tem em uma democracia bem consolidada. Precisamos também de legitimidade agora nas outras vias institucionais. Fazer com que o dinheiro influencie menos nas eleições de deputados e na eleição presidencial e que o judiciário também seja cada vez mais democrático. Não é mesmo? Eu vejo assim, a gente está num momento no Brasil que é histórico. A gente vem de uma situação bem questionável, vou usar o termo que você usou, em termos de governabilidade, e a gente vai passar por uma eleição. Então, muito do que se fizer agora é aquilo que nós vamos, de alguma forma, receber lá na frente. Então, a gente tem que ter muita atenção para que a gente não incorra nos mesmos erros. Esse é o grande problema que a gente tem que buscar estar lá no Brasil. Eu fico muito feliz de ter tido essa conversa com você aqui hoje, Patrick. Mas eu queria que você, antes da gente finalizar a nossa conversa, que você tivesse uma mensagem para os nossos alunos, para todos aqueles que te conhecem aqui em Caratinga, para os amigos que estão fora de Caratinga que vão ter acesso a essa entrevista. Dê o seu recado, porque você é uma pessoa especial para nós aqui, especial para mim, que te vi começar aqui como estudante de Direito, e o orgulho danado de ver onde é que você chegou. É lá, PUC-Rio. Não tenho dúvida que vai ser um sucesso a sua pesquisa e que você vai gerar muitos bons frutos aí. Primeiramente, muito obrigado pelos elogios, professor Oscar. A admiração é recíproca. Eu sou muito feliz de ter um pouco de você no meu currículo. Foi meu professor de Economia Política, foi meu professor na introdução do curso de Direito Constitucional 1, mesmo aqui. Sou filho da Docton, como eu disse e repito. Tenho a minha propedeutica jurídica toda formalizada aqui, a parte zetética do meu curso de Direito é da FIC, é da Docton. E aos amigos de Caratinga, a minha completa saudade. Eu amo essa cidade, amo essa região, amo o Bom Jesus do Galho, amo o Quartel do Sacramento. Tenho muitos bons amigos aqui. Fiz uma trajetória de vida muito saudável aqui na região de Caratinga. aos alunos da Docton, eu diria a eles para não desistir e se empenharem ao máximo na busca de conhecimento. Conhecimento, meu pai sempre diz, conhecimento não ocupa espaço. Não é mesmo? Então, o mais que os alunos e pesquisadores do Direito, no geral, o mais que puderem se informar, o mais que pudessem pesquisar, o mais que puderem incrementar no seu currículo e na sua vida o conhecimento, isso é que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Ok. Muito obrigado pela sua participação. Já deixamos aqui esse espaço aberto para as próximas vindas suas aqui em Caratinga para a gente poder conversar um pouco mais sobre o Direito. Ok? Obrigado. Programa Direito em Foca se despede. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho